Pessoal sejam bem vindos a mais um episodio de BULLY Como sabem o ultimo episodio de BULLY foi desmascarando o Gary Passámos o jogo, completámos o jogo todos Mas faltam as missões non-storyline Que é isso que vamos fazer agora E também as aulas, supostamente já tocou Vamos ver o que é que podemos fazer aqui agora da aula Geografia, bora É mesmo esta, é mesmo Geografia Mas corre Jimmy Como é que se corre aqui, já não me lembro Vamos lá bater no Prefect Para ele nos Nos lá pau Leva-nos pra Alá carasca Exatamente Não esqueça Agora o que? Vamos lá ver se eu saí Vamos lá ver se eu saí Ah Isto não é o Japão Ah, estava a ver Ah Nepal Mongolia 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 é aqui China é aqui Índia É aqui Aqui Preto Sul é ali Nepal Nepal será aqui Não Não Eu me desculpe, isto é incórdio É aqui Não É aqui Sim Sirianca Sirianca aqui Vietnã Ah O Paquistão É em cima da índia Hum Hum Alguma adicção, mas está feliz Achei O Paquistão Que é? Tailandia 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 Ok, não passaste Vietnã O que? O que te deu aquela ideia? Ok Um palmo Aqui Então é aqui Será? Ok Boa, passei Não faze mais nada Vou, vou, vai completar isto Aqui estão Boa Tailandia Tailandia Aqui E Mia, mia, mia Boa, pessoal Passamos É isso mesmo É isso mesmo Bora Já sabei como é que é Bora gravar Epá, o Jimmy tem que mudar de roupa Ele é radical É É bom e mal Mas Tem que mudar de roupa Vamos mudar de roupa Ali está no No vestuário da escola Na loja da escola Vamos comprar Epá, eu tenho que ir para gravar Então É o primeiro Bora Ah pois é já Estamos no verão Pessoal Isto agora é o capítulo 6 É o verão Está bem Eu vou mudar de roupa Calma Caraças Pá E há uma temos outra aula Não é pessoal Portanto vamos esperar pela aula Então Então Vamos lá ficar Astronómico Onde é que está? Deixa eu ficar a ver Nerdzinho Nerdzinho Ah ia Qual é que vamos escolher Seu Nerdzinho Ah Ok lifts ts I Não Não. Não. Epa não tem nada para acompanhar. Caraças. Então. Bora. Exitemos que trocar de calções. Vamos lá no instante ao boy's horn. Trocar de calções. Agora. Colocar um. 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 Como é que seja? Temos ali uma missão dentro da escola. Umas calças. Jimmy. O nerd. Isto está me a botar nele. Bora Jimmy. Ora bem. Legs. 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 Ela. Não. Alie não. Calças. Pode ser um nerd fixe. Metadeed nerd metadeedred. Tá bom. Acho que assim está fixe. Deixa gravar só para termos esta roupa. Ok. É um nerd fixe. Um bad nerd. Um Dreadnerd aliás. Está quase a decorar pessoal. Vamos para a segunda aula de dia. Segunda aula. Vamos ver se é agora que eu consigo fazer isto. Não dá. Não dá porque ele demora para saltar o segundo e não demora. Não dá. O que é que isto quer? Eu preciso de ajuda. Eu quero colocar no toalete, mas estou com medo de ficar caído. Você não está com medo de ficar caído? Claro que não. Meter uma bombinha na sanita. Já está. Mas é dos gajos certo? É dos gajos. Ok. Então bora. Não recebi dinheiro? Ah sim. Está bem. Olha onde? É lá em cima. Eu queria que eu pudesse ver o R-Rate em cima. E a matemática. Está bem. Bora lá a matemática então. Ele agora já é nerd. Portanto tem que ter... Tem que saber as aulas todas. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente agora. Tem que ser inteligente. Está bem. É aquele pássaro. Que foi expulso da escola. Que ainda está aqui. Mas pronto. Tá bem. Então vá. O que é o mais pequeno? O que é o mais rápido? Mais rápido? Água? Quantos angles? Um, dois, dois... Não! Opa! 1500 é igual a quantos? 15 a 10? Porra! Está mal hoje! 18 menos 13? O que é o mais alto? O mais alto é... Ok! 25 vezes 4 é exatamente! Mais igual a... O mais alto é... O que é o mais alto? O que é o mais alto? Não! O mais alto é mais alto! 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 O mais alto é o mais alto é alto! O mais alto é mais alto é alto! O mais alto é mais alto é o mais alto! Aiew! A2! Não faço uma seconds... Vouenns! Environment, parab racaines! Ok. 55. 55 azul. Sim, está certo. 13B. Então? Então mas não tinha mais tempo? A sério? Estava a fazer tudo bem mano. Deve ter que ter acabado. Oh Jimmy, não és nerd tu pá. Não és nerd. Triples Unlock. Dance Cup. Estamos assim do nada? Ok, vamos lá fazer a missão então. Comic books date Galloway Way. Então é o Galloway Way. Bora lá. Penso que essa missão é no... Temos que ir ao manicômio. Bora Galloway Way. Estamos esperando. Está-se bem? Ei Jimmy. Então o que realmente aconteceu com o Mr. Galloway? Onde ele foi? É uma história triste. Bom. Algumas vezes, quando os jovens ficam assustados. Eles respondem de forma errada. E, bem... Os pequenos problemas ficam maiores. E isso é realmente a coisa sobre ser um adulto. Miss, eu não sou de 5. Minha mãe foi casada 5 vezes. E eu fui expulso de 7 escolas. Certo. E isso cá está se expulso desta. Portanto... Ele é um maluco. Estou maluco. Estou maluco. Não poderia controlar ele. Não pode controlar ele. Não pode controlar ele. Eu amo ele. Mas aquele maluco, algodão, Hattrick. Guil tripped ele. Estou maluco. 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 Jimmy? Sim, Miss Phillips? É Miss, não Miss. Oh, certo. Oh. Estão te olhando a tirar. Pô, que.. Agora não pôs defender. Já não-me vão bater aqui, para não? Oh. 3. 2. 3. 3. 4. 4. Para, para aqui. É, para aqui. É, para aqui. É, poderia ter vindo de moto. Por que o skate não anda? Por que eu não rumo da malta? Já aqui também o azulemon O manicômio Tá bem eu trato isso Vocês é que vão me pagar bem Eu vou me pagar bem Mas Miss acho que não era a maneira como ela queria que me tratasse Bora Jimmy Consegues O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos ser amigos Mas não me assustem o watcher Destruir o estado Ai é sério Destruir a estátua Não é? Espera ai que eu não vejo nada Epá não me vais seguir Não Por amor de deus Ok Isto vai-te embora Onde é que está a estátua? Epá Espera ai que eu vi ai Está ali a estátua Eu só tenho que dar uma fisgada naquilo Hum Onde é que está a estátua? Onde é que está a estátua? Está lá Por amor de um outro Existindo Como está a estátua? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ela está indo Ela está indo Para cada terceiro Onde é que está Há Não vou Não vou Estar Vai, 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 fogo! Make the truth that is you're going to find Mr. Galloway. Ok. Nerd! Jimmy! Em ação! Vamos por aqui. Cuidado que esses gás estão aí. Como é que é a cena? Ah, podes passar. Eles não te veem! Bye bye! Pronto, pode ir? Epá! Devemos brincar! Devemos ser uma pessoa melhor. Devemos ser uma pessoa melhor. Devemos ser uma pessoa melhor. Todos nós temos. Ei, Mr. Galloway. Galloway! Eu não quero ter outra sessão de terapia com essas pessoas. Se eu tenho que pretender de ser a mãe de alguém mais uma vez, eu... Oh! Oi, Jimmy. Ah... O que você está fazendo aqui? A senhora Phillips me enviou. Ela está realmente preocupada sobre você. Vamos, vamos sair daqui. Oh! Ah... 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 Eu não posso agora, Jimmy. Estou esperando pela minha terapia de regressão como é. É fantástico! Eu descobri que eu realmente me odeio. O Hatrick estava certo. Eu sou um perigo. Não, você não. Não seja ridículo. Vamos lá. Não podemos deixar buracos como o Mr. Hatrick ganhar. Ok, Jimmy. Grande herói. Ainda faz bem pela parte da frente. Ainda faz bem pela parte da frente. Eu também. Estou tão feliz de ter o meu Gallybear de volta. Gallybear? Uh... 60... Não. Muito bom. 60 pratas assim. Está bem, mano. Vale a pena. Não, não, não. Não te vou ajudar. Desculpa. Não, não. Não te vou ajudar. Desculpa lá. O meu professor lá dentro. Não, não te vou ajudar. Não te vou ajudar. Ah... Isto vai dar agora aos Townies, não é? A cidade dos Townies. Nós temos aqui casa, pessoal. Vamos gravar. E depois apanhamos o bus para a escola. Porque vamos dormir e vamos ter mais aulas. Para acabar o dia em grande. Ora. Ok. Yes. Ainda não dá. Falta 30 minutos. Então vamos esperar um bocadinho. Para dormir. Jimmy o Nerd. Dread Nerd. Assim aqui. Vou coletar aqui umas armas. Muito bem, Jimmy. Está quase. 5... 4... 3... 2... 1... Dorma. Amanhã tem escolenha, pá. Como é que chumrei a matemática? Que eu gostava de saber? Caracias... Eu não, Jimmy. Mas pronto, estou a jogar. Caracias de manhã. Não, mas porque, dude, eu vou jogar. Eu revendi o tempo. O que estás a fazer, meu? Olha os puta a lutar. Eu não sabia que os putas lutavam também. Estou tão nervosa, eu vou te atingir em problemas. Não, eu não te lhe fizer mal, mas não é para estarem a lutar, está bem? O que é isso que está a fazer? Ah, está bem. Sempre para causar confusão. Corres para estarem, mano. Estás a brincar? Parece que eu tinha visto. Tu me lembro, não? Ah, temos ali missões de domínio. Mas essas missões não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A hora de que? A hora de que? A hora de que? Ae, e a palmas, essa é difícil. Mas vamos lá, vamos. Vamos lá. Ai, eu não o mato, é bom? Ae, então vá, prende-me tudo. Estou tentando te matar também, não é? Ai, eu vou matar dois... Dois... Perfecto. Que estás a brincar. Jimmy rocks. Ok, vamos dar pau. Sim, eu vou para a classe. Calma, 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 calma. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, mas matei dois logo. Mimo na... Na batatada, meu. Pou lança batatas. Oh, certo, eu não dei uma, não é? Oh, bem. Ai, isto é muito difícil. Cara, a segunda questão é muito é, claro. Ora... Q... A... 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 Ring... S... Q... L... E... W... Q... W... A... 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 Estás a brincar, mano. A primeira fogo. Fogo. Já a gravar, mano. Que isto é difícil, mano. Não, foi só mudar pau 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 pau. A... A... Que veste? Caraças, vais já gravar Jimmy, por amor de Deus. Vais já gravar. Então vamos só fazer mais uma aula pessoal. Há uma e depois acaba este episódio. Quer dizer, vamos lá ver qual é a aula também. Não queria estar a fazer assim uma aula de... Menos interessante. O que é que tu queres? Ei Jimmy. Eu sou nerd agora. Não vou estar a fazer isso. O nerd. Os nerds também andam de skate na escola. O que é que tu queres mano? O que é que tu queres? Eu já não tenho. E... Isso! Dá-lhe nerd! Oh! Meu amigo não pá! Então... Vamos chegar a ver ele pá! E agora... Smile! Claro que é save! Óbvio que é gravar esta foto! Yes! Óbvio! Espera ai... Yes! Foto do olho pá! Então pera ai... Um álbum! Só dois! Só dois! Faz a brincada mas eu tirei a foto ao gajo e agora não... Oh! Que abraço! O que é 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 Agora... Inglês! Caraca! Não, não, não! Agora eu não te vou jogar! Desculpa lá! Agora eu não te vou jogar! Real learning is unstructured! That's what I've always said! Inglês! Elm... Lei... Elm... Lei... Good one! Lei... Good show! Mille... Mille... Mille em português, pá! Elms... Muito bem! Elms... Elms... Miss... Ok... Miss... Também faz... Pessoal, tenho que tirar uma ajudinha porque senão isto não vai lá! Messe... O geneiro, né? Messe... Messe... Mille... Los... Messe... I'm... 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 Good one! Smi... Smi... Okay... Good one! Ok... Slim... Slim. 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 Ah não, agora não. Pois não é em inglês. Slim. 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 Slim no plural. Slim. Oh, por um sec. Vou voltar a fazer mais. Desculpa. Pronto. Passamos. Mais tínhamos. Passamos. Desculpa. 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 A polícia. Então pessoal. Para quem assistiu este episódio especial. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E. Fiquem atentos ao próximo. Pois. Ainda temos muitas missões secundárias a fazer. Fiquem bem. Fui. Espera ai Jim. Espera ai pá. Como é que se tira foto isso aqui? Já não me lembro. Não. Não vou bater não. Fui. 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 Fui.